E agora, o nosso repórter DF de hoje está chegando ao fim. Lembrando que você pode rever o programa na íntegra no site no YouTube da TV Brasil. E a nossa programação completinha também está no nosso site. Dá uma olhadinha nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Um Feliz Natal, saúde e paz para todo mundo. A gente se vê. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto